Bom dia! Estamos aqui no banheiro e hoje vou mostrar pra vocês como dobrar a roupa. Antes de começar tudo, esse vídeo, alguns vídeos atrás eu tinha comentado sobre... A minha voz tá bem mal, né? E aí, eu tô com essa roupa aqui porque eu acabei de voltar, se você assistiu do último vídeo, você me viu que eu acabei de voltar de uma caminhada. Porque eu dormi cedo, aí aproveitei pra caminhar. E enquanto eu tava ali, na hora que eu voltei, dei uma deitadinha pra, né, aproveitar o tempo deitado, eu recebi a notícia que a minha avó faleceu. Eu, pra ser sincero, não tô sabendo... Eu não tô sentindo nada. Não sei, na verdade, o que falar. Mas eu tô bem triste. Eu tô bem mais triste por conta, novamente, das pessoas que vão ficar. Eu amava a minha avó, né? A gente passou momentos maravilhosos juntos. Ai, por que que eu perdi isso? Mas, como ela tava sofrendo demais, e eu via as minhas irmãs... Eu conversava quase todos os dias com as minhas irmãs. E com a minha mãe. Eu via que elas... Elas estavam sofrendo. Então... Não sei o que pensar. Fico triste que eu não vou poder ver minha avó agora, quando eu for pro Brasil. Mas eu acho que... Se realmente ela tava sofrendo... Porque eu sei que ela tava sofrendo, só que ela não tava falando. Né? As minhas irmãs contavam. Talvez é melhor acabar com o sofrimento do que persistir. Já que a gente sabia que não ia... Continuar. Sabe? Enfim. Tô meio assim... Preciativo. Tô tentando ocupar minha cabeça. Geralmente, eu assisto algum vídeo pra ocupar minha cabeça. E eu moro sozinho, então eu não deveria estar... Pirando. Eu pensei em até pegar o dia de folga hoje. Mas eu sei que se eu pegar, eu vou me afundar dentro de casa. E aí... Eu não gosto de ficar chorando. E talvez eu venha chorar. Mas enfim. Vó. Você nunca vai ver esse vídeo, mas... Espero que tenha passado... Por essa passagem muito bem. Depois de todo esse sofrimento. E é isso. Não sei o que exprimir. E... Enfim. Tá. Eu geralmente gosto... Vamos mudar de assunto. Eu me sinto muito incomodado. Se eu estou dentro de casa. E a casa... E o banheiro. Ou as roupas. Enfim. Tem as coisas muito bagunçadas. E nos últimos dias. Eu tenho me sentido cada vez mais angustiado. Por conta da mudança. Então eu vejo bagunça por todos... Porque você não tem como organizar caixas. Você vai fazer a caixa e vai deixar a caixa ali. Então eu estou bem angustiado com tudo. Porque... Eu estou vendo várias coisas jogadas. Então me agonia. Então eu decidi... Geralmente quando eu lavo roupa... Eu tomo um tempo para dobrar todas as roupas. As cuecas e as meias. Todas certinhas. Porque aí... É mais fácil para guardar. E tudo mais. Então... Você sabe dobrar roupa? Eu acho muito mais prático dobrar. Claro que dá trabalho. Mas depois ele fica muito mais organizado. Na hora de você utilizar. E fica muito mais bonitinho para você pegar. Então eu super recomendo. Caso você queira... Fazer isso. Tá? Mas vamos pegar, por exemplo... Essa cueca aqui. Eu vou jogar... Eu estou dobrando as roupas em cima da mesa. Tá? Então eu coloco aqui as meias que estão meio perdidas ainda. Aqui eu jogo as roupas que estavam meio que jogadas ali no cantinho. Porque fica assim, ó. Ali são as minhas roupas que eu estou dobrando. Então elas estão numa pilha. E aqui é a roupa... Por exemplo, uma cueca. Eu comprei essa cueca no Brasil. Da... Taif? Taif não. Eu comprei essa cueca. E o processo geralmente é para você transformar as coisas sempre em retângulo. Mas cuecas e meias a gente faz uma dobragem um pouquinho diferente. Certo? Dobragem? Não sei se existe essa palavra. Deixa eu só... Vou aumentar aqui vocês. Então a gente vai fazer assim. Com a cueca e a meia. Eu gosto de fazer assim. Se você tiver bastante espaço, você só dobra assim. E aí você guardar assim. Certo? Mas eu gosto para que ela fique presa se começar daqui. Então eu coloco uma mão assim. Tá vendo? Giro a cueca na minha mão. Ela vai fazer como se fosse um retângulozinho. E aí eu dobro uma partinha... Dentro do laço. Então... Dentro do elástico. Então ela vai ficar um retângulozinho, presinho, assim. Vamos fazer de novo? Então... A cueca tá assim. Você pegou do varal. Então você dobra... Aqui. Tá vendo? Você coloca a sua mão, isso assim. E dobra assim o elástico. Então o elástico vai ser como se fosse o local onde você vai encaixar. Então você dobra até a metade. Abre o elástico. Uma partinha do elástico. E coloca ela dentro como se fosse uma gavetinha. E aí fica assim. Então aí eu venho e coloco isso no cantinho. Porque aí eu faço isso com todas as minhas cuecas. Geralmente roupa. Certo? Se a gente for falar de camiseta. Desdobra. Agora na nova casa eu vou tentar... Não vou tentar dobrar a roupa, a camisa. Mas agora eu ainda tenho que dobrar porque eu vou ter que guardar na mala e tal. É... Eu faço de novo um retângulo. Então a roupa tá aqui. Eu deixo a parte da frente pra baixo. Então... Virou de frente. Jogou um pedaço. Não precisa ser muito exato. Pra frente. E a outra manguinha. Pra frente. Então tá vendo que ela vai formar como se fosse um quadrado aqui. Você pode organizar, claro. Então aqui... Você vai dobrar metade. Assim pra cima. Pra cima. Você vai dobrar assim. E vai dobrar assim. E aí você consegue guardar uma em cima da outra. Assim. Você vê todas as cores. Ou você coloca numa gaveta todas elas assim. E é assim que eu tenho guardado as minhas roupas nos últimos tempos. Eu vi... Eu vi... Marie Kondo tem um... Alô? Existe uma série... Existe uma série da Marie Kondo. E ela ensina a gravar... Guardar coisas... Na internet. É uma medicina basicamente de guardar as coisas. Dobrar. Folding. Então ó... Cueca. Guardou assim. Um pacotinho. Fica muito mais bonitinho. E aí... Quando eu cheguei aqui na Colônia. Eu comprei um... Eu comprei um... Como se fosse um organizador de gaveta. Aí eu coloco todas as minhas minhas. Todas as minhas cuecas lá. Atualmente tá um pouco bagunçado. Sabe? Porque... O processo de fazer uma mudança. Me deixa tão assim. Tipo... Ai... Eu vou ter que fazer mudança? Para que que eu vou organizar? Entende? Não é bom esse. Não é bom. Mas é o que tá passando. E eu não vou... Não vou ficar brigando comigo mesmo. Por conta disso. Ok. Então os meus shorts. Eu geralmente faço do mesmo estilo. Faço um retângulo. Um quadradinho. Encaixo eles assim. Só para mesmo ter... Um espaço para guardar. E camisetas mais assim. Não gosto de ficar dobrando. Mas eu vou dobrar. Porque eu já vou ter que colocar na mala essa semana. Eu... Eu faço... Coloco elas no cabide. Porque aí no cabide fica mais fácil de pegar. Fica mais organizadinho. Geralmente. Uma vez conheci uma pessoa que organizava as coisas por cores. Eu achava muito legal. Ele tinha várias camisetas assim. Ele... É... Organizava por cores. Eu tentei fazer isso. Dar um trabalhinho. Mas é... É funcional. Sabe? Fica bem funcional. Fica bem organizado. E... Essas organizações trazem uma paz para a gente. Né? E é isso. Eu vou continuar terminando de gravar aqui. Agora é uma sete e meia mais ou menos. Não sei. Não sei o que eu estou sentindo. Não sei se eu deveria estar triste. Eu não sei se eu deveria estar... Conformado. Não sei o sentimento que eu deveria sentir. Mas eu estou consciente de que... Todo o sofrimento que a minha avó estava sentindo... Se acabou. E que... Eu acredito em reencarnação. Eu acredito que tem um outro ambiente além daqui. Não acredito que exista céu. Na verdade... Na verdade... Nesse... Nesse... Nesse processo de pandemia e tal... A palavra Deus é uma coisa que pra mim... Me questiona muito. Você sabe? Não sei se existe Deus. Pra mim... Eu sei que existe uma força. Uma força universal. Como se fosse uma coisa do universo. Que está aí. E... Trabalha muito com a sua fé. Com a sua positividade. Então... Não sei se a palavra é Deus mesmo. E... Minha prima... Eu tenho uma prima chamada Thelma. E aí... Quando ela veio pra cá... Eu sempre falava que existia um espírito aqui em casa. Que se chamava Lala. Então eu tenho trocado às vezes. Não espírito. É como se fosse um... Easter Eagle. Uma coisa assim. Além. Que estava aqui... E a gente brincava. Graças a Lala. Tudo a Lala. Sabe? Mas enfim. Realmente eu não sei o que senti agora. O que eu sei é que eu vou terminar essas roupas. E vou... Guardar. Tá? Daqui a pouco eu vou tomar café. Vocês vão acompanhar comigo. Estava ali pensando sobre... Já começar a guardar as coisas. E como aquelas roupas são as roupas que eu usei nos últimos dias. Ela vai continuar pra essa última semana. Porque semana que... Hoje é sexta, né? Semana que vem, gata. Já é dia de... Viagem. Então assim. Vamos já guardar uma sopa junto comigo? Ó. Peguei minha mala. Essa mala aqui é uma Santino. Super leve. Comprei isso em Curitiba. Na rua 24... 24 horas? Tem umas lojas assim no shopping lá da 24 horas. E aí... Comprei lá. Voltamos a cor. Então, comprei lá no shopping da 24 horas. E... Enfim, né, gata? A gente vai ter que... Querendo ou não, fazer essa mudança. Então assim... Nossa, tá... Gente, hoje vai fazer 31 graus. Então tá muito quente. Muito quente. É, gata. Ó. Ficou pesada? Ah, nem cai tão pesada. Já carreguei malas muito mais pesadas do que essa. A vida da pessoa não tem uma paz, né? Não sei o que aconteceu. Acho que quebrou o liquidificador. Sério. Sério. Sério, sério. Já tirei ainda. Tomada. Bem, dá uma atualização. Depois daquela... Cagada lá do... Do shake. Eu dormi. Eu pedi meu dia off. Ó. Quando eu fico estressado. Alergia impura, hein? Entra na minha alma. Eu não sei como eu tô sentindo. Tô sentindo uma angústia. Na verdade, eu não sei. Eu não tenho um resumo do que eu estou sentindo. Mas eu tô com uma angústia. Meu corpo tá doendo. Dormi já. Pedi folga do trabalho. Aqui na Polônia a gente tem um negócio chamado folga on demand. Como que é on demand leave. Que é tipo uma saída on demand, caso eu necessite. E aí eu pedi isso no trabalho. Falei com a minha chefe. E aí... Pedi pra sair hoje. Porque eu não ia aguentar ficar lá. Eu tava com uma dor, né? Eu tava pensando se seria melhor eu estar lá. E ocupar a minha cabeça. Ou não estar lá. E ficar com a cabeça livre pensando em outras coisas, sabe? É uma coisa que eu não sei o qual funcionou. Eu sei que eu tô... Foi uma boa escolha até não ter ficado. Então agora eu tô aqui. Eu fiz a minha salada. Que é... Já mostra. Aí eu vou fazer uma aguinha daquela de cheiro. Vou ficar assistindo uma seriezinha. Olha a minha alergia. Eu fico todo vermelho. E hoje tá ardendo um pouquinho. Mas eu vou almoçar. Dia 2. E é isso, galera. Tchau. Tchau. De novo eu, novamente. Tô indo... Fazer a verificação De como estamos Seguindo esse processo Como eu falei Eu vou tentar gravar pra vocês Mas não sei se eu posso E... Tudo bom Como eu estou me sentindo Não sei. Fiquei meio em casa Apenas fazendo vários nadas Não tem. Não sei Tô com uma dor de cabeça Não tomei remédio pra isso Mas chegando em casa eu vou tomar E aí vou ficar quietinha em casa O dia tá muito calor Tá cantando agora bem Espero que chova Não agora Quando eu estiver voltando Mas quando eu estiver indo Voltando pra casa Quer dizer Quando eu estiver em casa Enfim Já chego lá e mostro pra vocês Pessoal Já saí de lá Não gravei Porque... Não gravei Ai... Eu esqueci na verdade Na hora que a gente já tava Terminando as medidas Eu basicamente Falei Ai... Tinha que gravar E aí enfim Não gravei Mas... De 124 quilos Estou com... 124 quilos e 5 Estou com 119 E aí se foram Quase 5 quilos Eu acho Ai hoje eu saí de lá Com uma bolsinha Comprei essa bolsa Porque eu tenho uma dessas Destaquinhas Eu realmente gosto Só que eu tenho uma dessas Amarela Então... Não combina muito com as roupas E hoje eu tô toda de preto Então é isso Agora Teve bastante mudança Então essas mudanças São bem visíveis Mudanças boas O meu fígado também Teve uma perda de gordura Então foi bom E é isso Agora a gente tá indo Pro mercado E... Depois pra casa Tá? Tem que comprar alface Tem que comprar Algumas coisas Então... Depois A gente conversa Tá? Tchau Bem Vou dormir Quer dizer Vou terminar o vídeo Tô com muita dor de cabeça Tô me sentindo meio com febre Sabe? E... Vou tomar um chazinho Antes de dormir Eu esperava que eu tinha Um paracetamol aqui Mas aparentemente eu não tenho Então... Quando eu não tenho paracetamol E eu tô sentindo o mesmo... Ui! O mesmo sentimento de... Uma gripe Eu gosto de tomar esse chazinho aqui Se chama Teraflu Então hoje a gente vai se despedir Do... Do... Desse momento Eu sei que não é uma coisa simples E não é uma coisa que vai passar rápido Mas... Eu acho que a minha avó foi pra um bom local Sem sofrimento agora E é isso Muitas energias pros meus familiares também Que tão lá E eu realmente não posso ajudar E aí é Então hoje também é o último dia Das batatas Então a partir de agora Se contarão A partir de amanhã Vamos contar seis semanas E nessas seis semanas Vamos ver o que vai acontecer Tá? Então tá bom Tchau Fiquem bem Um beijão Tchau, tchau